Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem, boa sexta-feira para você. Para todos nós. Eu queria primeiro mostrar quem vai ser o próximo presidente da Petrobras. É o ex-ministro Pedro Parente, que vai assumir a presidência da Petrobras. O anúncio foi confirmado pelo Palácio do Planalto ontem. Pedro Parente vai substituir Aldemir Bendini, que no ano passado assumiu no lugar de graça Foster. O novo presidente da Petrobras foi ministro do Planejamento da Casa Civil e também interino de Minas e Energia no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Tem aí uma grande missão, pelo menos, recuperar prestígio e principalmente as contas da Petrobras. E um quadro qualificado pelo que ele já fez como ministro, compondo o governo na década de 1990 e também pela atuação dele na iniciativa privada. Sobre os cargos federais, Elivaldo, que a gente já comentava aqui da ocupação ou substituição dos cargos federais, por indicação, claro, agora dos aliados do presidente Michel Temer. Pois é, Nádia, no caso do Piauí, o PSB é o partido com maior peso na bancada piauiense, no Congresso Nacional, aliada ao novo governo. E, inevitavelmente, foram aliados desde o início, desde as batalhas políticas no Congresso Nacional e isso deverá se refletir naturalmente na ocupação de espaços administrativos do estado do Piauí. Comenta-se dos partidores que o PSB deverá indicar dois espaços importantes na estrutura federal do Piauí. O IBAMA e a FUNASA. Resta saber quem terá a maior influência. São três deputados, Rodrigo Martins, Atila Lira e Aráquio Tufotes. Eu acho até que esse espaço poderá ser ainda maior. Outra tendência, recomendada, inclusive, por lideranças governistas, é que os cargos atualmente indicados pelos deputados Paz Landim e Marcelo Castro sejam mantidos. A ideia é não mexer com os dois parlamentares. Mesmo votando contra o impeachment na Câmara Federal, mas deverão... Aliás, exatamente, votando contra o impeachment na Câmara Federal, mas deverão compor a base de apoio de Michel Temer lá no Congresso Nacional. Marcelo Castro indicou a CONAB Paz Landim, entre as funções do estado do Piauí. A de maior projeção é o Ministério da Agricultura. E a gente fala um pouco sobre a Associação Municipal, porque o PPS está se posicionando com relação à Associação na Prefeitura de Teresina. O anúncio deverá acontecer, segundo o presidente estadual do partido, o ex-governador Zé Filho, só lá para o período das convenções. Daqui até lá, muitas conversas deverão acontecer. Agora, esta semana foi de agenda cheia a política do PPS. O prefeito Firmino Filho conversou com o Zé Filho esta semana e ontem à noite, quem esteve também conversando com o ex-governador Zé Filho foi o pré-candidato doutor Pessoa. E logo após o encontro, eu conversei com o ex-governador e que ele falou o que pensa, o que está sendo discutido no PPS em relação às eleições de prefeito em Teresina. Nós estamos conversando, nós vemos com muita simpatia a candidatura do doutor Pessoa, mas também estamos conversando com o prefeito Firmino Filho, estamos conversando com outros candidatos, o próprio Silas também já demonstrou que gostaria de colocar a candidatura dele, mas nós estamos conversando, eu acho que nós temos tempo, eu acho que a gente tem que debater, fazer, o mais importante, Elivaldo, é a gente fazer um projeto diferente para Teresina, a gente sair dessa mesmice que a gente já vive aí há muito tempo. Eu acho que Teresina tem que se superar, principalmente para sair dessa crise que hoje nós estamos vivendo. Mesmice, Elivaldo? Eu entendi, pelo menos foi um recado direto à situação atual e à dificuldade que está tendo de entendimento entre o PPS e o PSDB do prefeito Firmino Filho. Se a decisão fosse hoje, Zé Filho levaria o PPS para o palanque do doutor Pessoa, que já ofereceu a vaga de vice ao partido comandado pelo ex-governador.